Que tal fazer um arco-íris neon usando a coleção Neon da Bela Brasil? Comecei aplicando a base, agora eu vou aplicar duas camadas da cor Rock da coleção Efeito Gel, que é esse preto maravilhoso. Olha como ele já fica lindo com uma camada. Mas pra garantir, gosto de passar as duas pra tampar qualquer espacinho e ficar bem bonito o fundo. Agora pra decoração, eu vou usar os esmaltes exatamente na ordem em que eles estão aparecendo aí pra vocês. Vou começar com a cor Lacrou, pego o pincelzinho e vou fazendo tipo uma ondinha. Na verdade vai ser um arco-íris assim, meio tortinho, mas tá tudo bem. Tô usando exatamente a ordem lá que eu mostrei pra vocês. Agora o amarelo, o laranja e pra finalizar o pink. Aí depois você pode vir reforçando as cores, tá bom? Pra finalizar tudo, eu tô aplicando top coat glitter que deixa um brilhinho lindo na unha. E aí, gostaram?